Nunca pensei que você me deixaria desse jeito Sem nome direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca me enganei Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca me enganei Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Estão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca me enganei Nunca pensei que você me deixaria desse jeito Seu corpo e meu coração me enganou Te amo como nunca me enganou Te amo como nunca me enganei Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história